Você sabia que quando você fuma, o cigarro leva de 6 a 10 segundos para que a nicotina entre nos pulmões, seja absorvida pela corrente sanguínea e levada ao cérebro, causando a sensação de prazer e vício? Hoje o câncer de pulmão é o que mais mata no mundo. Um homem que fuma tem 14 vezes mais probabilidade de morrer que um não fumante. As mulheres tabagistas, 17 vezes mais. O homem fumante vive em média 12 anos a menos, e a mulher 10 anos a menos. Sem contar nas condições dos anos vividos, onde a qualidade de vida está comprometida. Em compensação, no momento em que você decide abandonar o vício, já no primeiro minuto sem cigarro, seu corpo começa a processar a mudança. Em 20 minutos, a pressão arterial volta ao normal. Em 8 horas, as taxas de nicotina e de monóxido de carbono caem pela metade. E o oxigênio do corpo volta ao normal. Em 72 horas, a respiração já fica melhor. No primeiro ano, o risco de morte por doença cardiovascular cai pela metade. E em 10 anos, o risco de morte por câncer de pulmão cai entre 30% e 50%. Abandonar o vício do cigarro é uma decisão. E a escolha é toda sua. Que tal respirar novos ares? Dia Nacional do Combate ao Fumo. Uma campanha da Igreja Adventista do Sétimo Dia.